Eu sou um pouco diferente das outras pessoas. Eu só vivo a minha vida imitando o que todo mundo faz. Pra ninguém perceber. Eu odeio as pessoas que fingem o tempo todo ser refinadas, elegantes e perfeitas, mas não valem um centavo. Ah, aliás, tô super curiosa pra te ver. Vamos nos encontrar? Espera, eu não consigo respirar. Não tinha nenhuma digital no corpo. Não é um psicopata qualquer. Eu tenho que achar ele. Você nunca quis saber sobre ninguém. Eu sei, mas agora é diferente. Eu quero te encontrar. A polícia está procurando você. Eu também tô curiosa sobre você. Eu acabei de achar ele. Você sabe qual é o meu hobby? Eu sei. Quero sair matando todo mundo. Eu acho que finalmente achei alguém que é como eu. Eu só sei que eu não quero perder ele.